Chama-se Município Perto de Si e é uma iniciativa da Autarquia de Oliveira do Hospital. Pretende reabrir as antigas juntas de freguesia que foram extintas. O primeiro posto foi aberto na ex-freguesia da Legiosa. É um projeto piloto que entrará também nas outras freguesias. Não será aberto, como eu disse, um projeto piloto tem estudos, estará à volta de um ano de funcionamento, para vermos a sua evolução e se ele responde aos anseios da população. Vemos também, numa segunda fase, entrará em funcionamento em Lagos da Beira, em Hervedal da Beira e Vila Franca, em Penalva de Alva, São Sebastião da Feira e Santo António do Alva, em Santo Ovaia e Vila Pouca e São Paio de Gramaços. Serão estes territórios os primeiros que terão este serviço. O que é que nós queremos com isto? Um objetivo simples. É que as populações, seja qual for o assunto, que seja da Câmara Municipal ou da Junta, as populações não precisem de se deslocar à Câmara Municipal para resolver os problemas. Também, como sabem, a Câmara Municipal, já em termos de estrutura, está diferente, está muito mais moderna do que aquilo que nós encontramos, mas agora acabámos de aprovar uma candidatura no valor de aproximadamente 420 mil euros, onde vai ser possível também os nossos munícipes, através do computador, fazer requerimentos e não ser preciso deslocar-se à Câmara Municipal. O município perto de si vai durar um ano em regime experimental e, posteriormente, a autarquia oliverense poderá continuar com o projeto, caso se justifique. O município perto de si vai durar um ano em regime fundamental.